Pessoal, a gente vai falar com a Abayuta. Tu é de onde, Abayuta? Sou de Tuverlândia, Goiás. O que aconteceu aqui embaixo? Tu vinha passando aqui em frente do Mix Mateus. Sim, em frente do Mix Mateus. Passei na primeira lombada. Sim. O veículo passou, passei também. Na segunda lombada já pra baixo do Mix Mateus. Dei uma freada muito frusca e eu vim... Tu não viu ele? Ele freou? Freou muito rápido. Aí eu tentei desviar, mas acabei atingindo a lanterna traseira do lado do motorista dele, mas desviei. Não atingiu a traseira inteira. A atingiu a lanterna traseira, mas foi muito rápido a freada dele. Meu carro é muito pesado por ser uma caminhonete, então não deu tempo parar imediatamente. Tu tá vindo de onde? Eu tô vindo de Capigrosso, Goiás. E tu tá indo pra onde? Bahia. E tu tá indo pra onde? Tô indo pra Miguel Pomão. Tu tem parente de Miguel Pomão? Tenho. Minha esposa tá lá, minha sogra, cunhada, sobrinhos. Agora o que é que vai acontecer? Você acionou o seguro? Acionou o seguro, quero. Faça tudo certinho, bonitinho. O seguro pagar o problema que aconteceu no veículo. Eu tô no terceiro, no veículo, no meio também. Faz tudo certinho, bonitinho, sem problema de nada. O pessoal do seguro entrou em contato já? Entrou em contato comigo, entrou em contato com o rapaz do terceiro também. Dispoi a responsabilidade e a organização de atleta. Agora vem cá, você tá aguardando o guincho? Isso, aguardando o guincho, tá? Mas a polícia militar quer que todo o custo eu já me desloque imediatamente para a delegacia do meu filho, de menor que tá comigo. Bom, o seguro tem o seu telefone, naturalmente vai entrar em contato com você. É, mas quando o seguro, se o meu filho ficasse vivo, chegasse o guincho, automaticamente não levaria meu carro porque eu não estava no meu local presente. Mas aí tem que sair agora, porque já tem quase uma hora que tá esperando, certo? É, mas aí já não é da minha parte, né? A responsabilidade já da seguradora, já não é de mim já. Bom, você vai levar o seu carro lá para a delegacia? Nós vamos na delegacia, para fazer o boletim de ocorrência. Vai levar o carro, vai com os dois carros? Vamos, os dois carros e mais a viatura. Ok, então. Tá registrado já, então. Obrigado. Eu sou o repórter, fala sério, você que tá aí acompanhando a programação. Tá aqui, ó. Esse aqui pegou na traseira. Deixa eu mostrar aqui a situação. Olha o carro dele, o rapaz aí. Tá, ó. E agora vai para a delegacia. Vai para a delegacia. Delegacia, delegacia. A polícia vai também, vai os dois carros para lá. Ei, bacana. Dá uma paradinha aí. Ei, na situação agora aí, claro que agora vai ser delegacia. O senhor mora aqui em Jacobina. Exato. Ok, então. Olha aí. Eu sou o repórter, fala sério. Polícia militar. Ok, então. Vai dar certo, vai dar certo. Eu sou o repórter, fala sério. Deu certo aí, né? Ok, então. Olha aí. Registrando aqui, você que tá acompanhando o repórter, fala sério. Noite de domingo, pessoal. Vai aí os dois carros. A polícia militar atrás, né? Claro. E daqui a gente vai... Vou dar uma retornada aqui. Rádio Jacobina FM 99.1 E aí E aí O que vai? E aí E aí